Olá meus amores tudo bem com vocês hoje eu vim trazer uma receitinha pedido de vocês que pediram para mim fazer cinco litros de homo líquido sem soda e sem óleo e a frio esse daqui gente misturou está pronto e apenas uma tampinha você consegue lavar uma máquina de roupa gente perfeito espuma muito bem vou mostrar aqui para vocês que isso aqui é pura economia gente olha só a consistência deste sabão como que ele fica lindo perfumado muito cheiroso você não precisa gastar muito porque você não precisa por essência você não precisa por corante nada olha só aqui ó eu coloquei nesse vidro e tudo que você vai precisar para pôr na sua máquina de roupa é uma tampinha dessas aqui aqui essa tampinha aquela tampinha de amaciante viu gente então olha só para vocês terem uma noção uma tampinha dessa lava uma máquina cheinha de roupa com certeza ó vou colocar aqui na minha tanquinho tá vendo gente eu sempre coloco água bato um pouquinho antes para que vocês possam ver que não tem nada aqui dentro que tem aqui é água mesmo e eu vou colocar aqui uma tampinha e vou fazer o teste para ver que vale a pena fazer o sabão tá tão caro quer dizer tudo tá caro a gente vai no mercado tão absurdo ó coloquei apenas uma tampinha e vou ligar a máquina essa tampinha eu creio que deve ser um 60 ml eu creio que é isso de 50 a 60 ml e olha lá gente ó esse eu vou pôr roupa aqui também tá eu já vou mostrar a receita para vocês é rapidinho misturou tá pronto tá bom gente olha só quanta espuma e mesmo que você coloque as roupa vai continuar com espuma vai ficar perfumada então olha a gente quanta espuma que deu a minha máquina é a vanker tá gente sempre vocês pergunta para mim que máquina é essa é a tanquinho é a vanker a minha é uma pequena e aqui gente ó mostrando para vocês então apenas uma tampinha dessa é o suficiente para você lavar essa máquina de roupa Bora lá então para receitinha então vamos lá se você já está gostando deixa aquele like se você não é inscrito no canal se inscreva aqui temos receitas assim simples fácil assim todo dia eu posto coisas diferentes aqui para vocês cada dia uma novidade e para esta receitinha você vai precisar de uma vasilha no mínimo de oito litros tá gente para que você possa mexer bem e aqui essa aqui é de um litro eu vou estar colocando duas colheres das de sopa não muito cheia de sal e três colheres das de sopa assim de bicarbonato de sódio tá e vou usar aqui 200 ml de água fervendo para desmanchar esse sal e esse bicarbonato para ele não ficar aquela aquela areinha no fundo do sabão coloquei só 100 ml porque senão depois gente ele ele ferve nele derrama daqui então coloquei 100 ml mais mexer bem aí depois eu vou colocar mais 100 ml de água quente porque de água quente nós só vamos precisar 200 ml tá eu procuro sempre gente é desmanchar o sal depois que eu aprendi essa dica de desmanchar o sal e o bicarbonato na água fervendo é totalmente melhor principalmente quando você vai fazer uma misturinha que você vai colocar no borrifador tá não e top fica perfeito coloquei mais agora 200 é 300 ml de água fria ali tá gente aqui é 500 ml de água no total 300 ml de água fria 200 de água quente aqui eu vou estar colocando 7 detergente deste daqui nossa Marta 7 detergente sim gente ele é 500 ml eu paguei um real e 69 neste daqui procurei este azulzinho ele é mais difícil de achar mas eu procurei eu peguei esse porque já fica da cor do omo mesmo né mas você pode colocar de outra cor que também não tem problema eu paguei um 69 então nos sete gente deu apenas 11 reais e 83 centavos para nós poder fazer esse sabão maravilhoso eu vou estar colocando aqui dentro o sete vou por tudo no rapidinho para que não não fique cansativo aí para vocês tá bom quero mandar um abraço para você que está chegando aí agora se você não é inscrito no meu canal se inscreva ativa o sininho para receber notificações tá bom gente se você gostar desta receita deixa até o final se você gostar deixa o teu like fala aí que nota você deu para esse sabão porque a gente o objetivo é economia Marta eu vejo receitas em canais eu vejo receita nos outros lugares que você e coloca o dobro olha gente eu coloquei os detergente aqui para poder escorrer o restinho para a gente ocupar tudo tá para o dobro da receita que daria aqui porque vai mais água gente o meu é concentrado mesmo então por isso que essa medida aqui eu vou estar usando um sachê eu paguei 12 e 99 mas o preço normal gente vai ficar 14 99 vou colocar aqui para vocês aqui embaixo tá mas eu comprei na promoção procurem comprar o dia da promoção de aquele produto de limpeza você vai lá e compra na toda essa promoção que assim você ainda economiza mais vou apertar bem aqui porque nós temos que tirar tudo e olha o valor gente que tá o homo líquido de 5 litros 59 75 gente é um absurdo de caro então vai sair menos da metade do valor esse daqui e concentrado limpa muito bem faz aí na sua casa depois você vai me me contar o que é que você achou e se realmente não vale a pena fazer tá bom gente um abraço para você que está chegando aí agora seja muito bem-vindo você caiu aqui de paraquedas se inscreva deixa aí falando para mim de onde que você está me assistindo para que eu possa te mandar um abraço e para vocês que já me seguem para que estão aí todos os dias comentando ó beijo no seu coração agora gente vamos misturar aqui ó e vamos acrescentar a nossa misturinha do sal com bicarbonato olha só assim ele já fica perfeito se você quiser usar só desse jeito gente já está o suficiente mas eu gosto de colocar o sal e o bicarbonato porque potencializa na limpeza né pois vocês sabem aí que o sal é maravilhoso para poder limpar as roupas remover mancha e o bicarbonato também então eu vou colocando aos poucos para que ele não desande vou acrescentando e mexendo e olha só viu gente por isso que eu tô falando toda a água que nós colocamos aqui é só meio litro tá então sete detergente três litro e meio mais meio litro de água quatrocentos quatro litros e mais 900 ml de 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 mais 900 ml do homo né que ele não é um litro ele 900 ml mas com o sal e bicarbonato então acabou completando dois cinco litros olha só gente mexe por um minuto e ele fica assim ó o sal e bicarbonato faz ele mudar um pouquinho a cor mas não tem problema ele não separa ele não vai desandar e não vai engrossar a não sei que você coloque mais sal gente não faça isso porque o sal se você colocar demais ele vai desandar o teu sabão vai virar a água tá bom e bicarbonato demais também então esse aqui é o suficiente olha como que ele fica olha como que ele fica grosso bonito cheiroso porque ele tá com cheiro do homo então esse é o melhor sabão que você pode fazer sem soda sem nada misturou tá pronto o que não vai 15 minutinhos 20 minutinhos você faz essa receita todinha aí e você tem sabão que você tem sabão para o mês inteiro porque ele é bem denso né ele é concentrado melhor dizendo então você vai economizar porque nós vamos ocupar apenas uma tampinha importante gente as vasilhas para vocês guardarem tem que estar bem limpa tá gente não pode ter resíduos de outros produtos ou coisas assim ele tem que realmente estar limpinho e é isso gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui fiz o teste já para vocês verem aí no começo do vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou desta receitinha curta comente compartilha eu peço gente se você não é inscrito no canal se inscreva assim você vai estar me ajudando muito deixa aquele like aí tá bom e faça receita aí na sua casa e depois volta aqui contar para nós o que você achou tá bom ó beijo no seu coração fiquem todos com Deus e até amanhã amanhã tem mais vídeos aqui para você com receitinhas assim da minha casa para sua e aí E aí